Júlia, Samanta e Daiane preferem usar transporte por aplicativo ao invés de manter um carro próprio. Quando eu moro perto de onde eu trabalho, fica mais vantajoso eu pegar, porque vamos supor que eu gasto uns 20 reais por dia. Não gasto uns 600, 700 reais por mês. E tem gente que gasta isso em uma semana abastecendo o carro. Não acha vaga, a vaga que acha é sem segurança, então também seria outro gasto que a gente teria. Fora que o que acontecer de manutenção a gente também tem que pagar, e o que fica mais caro ainda. Sairia mais caro até porque, pelo valor do carro, além disso tem as manutenções, que querendo ou não, o carro aparece algum defeito, algo do tipo. E fora a gasolina que está um pouco salgada. E para quem tem dúvidas se compensa mais ter carro ou andar de transporte por aplicativo, existem calculadoras disponíveis de graça na internet para fazer esse cálculo. Nesse exemplo, vamos colocar um carro no valor de 100 mil reais. Depois os gastos com seguro, IPVA, manutenção, média de combustível, depreciação. O resultado mostrou uma despesa anual de quase 36 mil reais para quem tem carro. Pouco mais de 34 mil para quem anda de táxi, contra menos de 25 mil reais para quem usa transporte por aplicativo. Ou seja, com esse último, a economia seria de cerca de 11 mil reais por ano. Para quem consegue investir o dinheiro que iria gastar a mais na manutenção de um carro, é uma boa maneira de economizar. Mas para quem não tem controle... A compulsividade de ter que pagar mensalmente a prestação do veículo, seria interessante para essas pessoas que não conseguem guardar, segurar o dinheiro. Apesar dos cálculos mostrarem que os gastos para quem tem carro próprio são maiores do que quem usa transporte por aplicativo, alguns economistas aconselham que comprar, realizar o sonho de ter um carro na garagem, pode ser interessante para quem quer acumular patrimônio. Envolvem sérios aspectos como a questão de locomoção, conforto, nem tudo é só a questão financeira.